Olá, seja bem-vindo e no papo rápido de hoje eu vou falar sobre a técnica Rapport no atendimento ao cliente. A técnica de Rapport, ela significa a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a essência da comunicação bem-sucedida. Rapport é evitar qualquer ruído na comunicação entre o emissor e o receptor, além de adequar a mensagem enviada a fim de obter um espelhamento e um bom entendimento. A palavra Rapport, ela é de origem francesa e significa harmonia, afinidade e concordância. E é por isso que grandes marcas com linguagens despojadas e humanizadas exploraram o melhor de suas personas e assim garantem o sucesso de sua comunicação. Usar Rapport em seu relacionamento com o cliente garante inúmeras vantagens e benefícios, como gerar confiança de maneira rápida e eficiente, facilidade de persuasão, você vai estabelecer um relacionamento, facilita a fidelidade, entre outras coisas. Mas como implantar o Rapport no atendimento ao cliente? Na internet, você deve analisar como o seu público-alvo se comunica. Depois você deve entender a linguagem e aplicar as seguintes dicas. A primeira delas é que sempre que possível, utilize o nome da pessoa e mantenha uma linguagem pessoal, gerando confiança e também empatia. A segunda é sem fugir da comunicação da sua marca, escreva como o seu usuário escreve, utilizando as abreviações que ele usa, gírias, emojis e etc. A terceira delas é que você deve falar a mesma língua. Utilize no atendimento telefônico, sem fugir dos padrões de atendimento da sua empresa, a mesma linguagem que seu cliente. Isso evitará falhas de comunicação. E por fim, você deve descobrir os interesses em comum da sua empresa com o leitor e use essas informações a seu favor. E para saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.acelerato.com Não deixe de curtir esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!